Eu fiz mestrado em quase todos os créditos da USP, me decepcionei com a maioria dos professores, não todos, a maioria dos professores, depois fiz mestrado em quase todos os créditos na PUC. Da USP eu saí porque o meu orientador sabia menos do que eu, e ele tinha que orientar meu trabalho de final de universidade. E ele levava o assistente, que depois veio a ser meu colega no Tribunal da Alçada, e ele entrava com, nós éramos uns dez alunos, ele entrava, sentava, o assistente sentava do lado, agora o professor fulano vai fazer a chamada, e ele tinha que fazer a chamada de doze alunos. Aí quando eu comecei a querer escrever temas de final de semestre, eles começaram a me orientar para temas que não serviam para nada. Eu falei, não, eu vou escrever alguma coisa que seja útil. Eu já era juiz, estava diretamente ligado a processos, não, vou ligar alguma coisa que seja útil. E a maioria retrógrada, sem grande interesse, e é claro que eu tive também bons professores, mas poucos no mestrado, fui para a PUC, na PUC eu fui mais feliz, mas eu vi que aquilo ia me dificultar, e aquela política interna das faculdades, tanto numa quanto noutra, se você não dançasse a música dos seus orientadores, e de um corpo de professor, e você nunca conseguiria tirar a cabeça de fora. Aí eu optei por fazer uma carreira só, eu vou escrever sem terminar o meu curso, sem apresentar uma tese de doutorado. Hoje eu tenho treze livros publicados, quase dois milhões de livros vendidos, e os meus colegas que ficaram lá dentro estão ainda pelo caminho. Oi pessoal, espero que vocês estejam gostando desse nosso novo canal, compartilhe com os amigos e colegas, surgiram temas, não se esqueça de colocar seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho para poder receber as novas mensagens, Vamos falar de direito e de algo mais. Vários assuntos que vão interessar, direta e indiretamente, ao estudante e ao profissional do direito. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.